Pronto. E iniciando só para explicar para vocês que esse projeto faz parte do programa Cuidar Mais, que é o programa de fomento e implementação do cuidado farmacêutico da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a ideia do programa é justamente mobilizar cada vez mais o cuidado farmacêutico dentro do Estado e aplicá-lo dentro do Sistema Único de Saúde, de uma forma integrada, em rede e com foco sempre no usuário. Então, sintam-se todos bem-vindos. E agora, eu gostaria de apresentar lá da Bahia, minha amiga de tempos do movimento estudantil, da graduação de farmácia, a Maria Fernanda, o Mafê, como a gente chama a Maria Fernanda. E ela vai trazer para a gente hoje uma formação bem interessante, que quando ela deu essa formação em outro local, no momento eu fiquei muito interessada para ela trazer aqui para a gente, para a gente ouvir um pouco mais, que é sobre como a gente pode promover conteúdos nas redes sociais sobre o uso racional de medicamento, principalmente relacionado aos cards, que a gente tem visto muito por aí. E a Maria Fernanda, ela tem uma formação muito linda e extensa na área da farmácia. Eu vou falar um pouquinho depois, se ela quiser falar um pouquinho mais sobre ela e complementar, mas ela é farmacêutica, especialista em farmácia clínica e hoje ela trabalha no CIM, no Centro de Informação de Medicamentos, lá do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. E a Mafê faz um trabalho muito bacana lá sobre o uso racional de medicamentos, depois ela pode falar um pouco mais para vocês sobre esses projetos, tá? Eu vou compartilhar agora, então vocês não vão me ver, mas aí a Maria Fernanda, vocês vão continuar vendo. E eu vou, então, aqui na apresentação. Estão vendo a apresentação? Estamos. Então, tudo bem. Eu estou vendo o direito. Só vou deixar mudo meu microfone, mas depois, qualquer coisa, vocês me avisem pelo... Eu estou ouvindo. Ok. Primeiro, boa tarde para todas, né? A maioria do que se inscreveram são mulheres, então boa tarde para todas que estão aqui com a gente. Agradecer a Agnes, né? É o convite para poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre redes sociais e elaboração de cards. Minha imagem está travando um pouco. Para mim aqui travou um pouco. O som está ok? Para mim está tudo ok. Ah, certo. Mas é que eu não estou te vendo também, mas eu estou te ouvindo super bem, tá? Pronto, tá bom. Então, é isso. Agradecer a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês. Lembrar que é uma troca, né? Eu vou trazer algumas informações, alguns conhecimentos que eu tenho. Mas caso vocês tenham qualquer informação, vocês podem trazer aqui, que a gente compartilha, a gente conversa. É, na verdade, é uma troca. Então, assim, eu gostaria de iniciar, né? Perguntando para vocês qual foi a última postagem. Pode passar, Agnes. Qual foi a última postagem que vocês viram hoje, né? Vocês lembram? Não precisam responder. Basta pensar um pouquinho. A última postagem será que foi impactante a ponto de vocês recordarem sobre o do que ela se tratava, né? É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Pode passar, Agnes. É algo que a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa aqui. Então, eu sou Maria Fernanda, como a Agnes me apresentou anteriormente. Sou farmacêutica. Trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento aqui do Conselho. E aí vocês devem estar se perguntando por que Maria Fernanda, que trabalha no Centro de Informação sobre Medicamento, farmacêutica, ela vai falar sobre utilização de redes sociais voltada para o uso racional de medicamentos, né? Então, eu falo um pouquinho do lugar de onde eu venho, né? Sempre quando nós começamos as atividades no Centro de Informação sobre Medicamento, já existia essa questão das redes sociais, de algumas pessoas começarem a utilizar a nível profissional para produzir conteúdo, principalmente institucional. Ainda não existia, né? Há cinco anos atrás as pessoas não estavam tão... não tinham tanta habilidade de reproduzir informação em nível profissional, como, por exemplo, eu, Maria Fernanda, farmacêutica, eu vou começar a escrever nas minhas redes sociais, ou falar nas minhas redes sociais sobre o uso racional de medicamentos. Ainda era algo muito institucional. E aí, quando... Há cinco anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Conselho de Farmácia, isso começou a mudar um pouco, né? A atitude das pessoas começou a modificar um pouco, mesmo que ainda institucional, algumas pessoas começavam a ver que existia uma possibilidade de utilizar as redes sociais para poder realmente produzir conteúdo a nível de promoção de saúde, né? Essas questões que nós farmacêuticos sempre falamos, abordamos. E aí, associado a isso, né? Eu não tenho como deixar de falar, é o meu marido é designer gráfico. Então, isso fez com que eu tivesse uma visão um pouco diferente das imagens, da utilização de, por exemplo, de fontes, né? Localização da imagem dentro de um card, cores que a gente vai utilizar. E, durante, né, minha vida profissional, dentro do centro de informação, isso se estabeleceu de uma forma que eu comecei a trabalhar, né? Com produtos que, quer dizer, todo mundo trabalha com produtos, serviços que têm imagens. Mas, assim, a gente, no meu trabalho, sempre levando algo mais impactante, né? As imagens sempre tinham algum impacto, tanto é que eu estou aqui hoje, conversando com vocês sobre isso. E aí, só para exemplificar alguns desses trabalhos, né? Que eu desenvolvi, né? Tem o Farmalamb, que eu não sei se vocês já chegaram a ver, que são cartazes, né? Que são colados em paredes, em que remetem à farmácia, mas sempre voltado, né? Tem alguma informação, né? Que leva a pessoa a pensar sobre a sua condição de saúde, né? A sua condição social, que acaba levando, né? A pensar em algo relacionado à saúde. O Festival de Educação e Saúde e Criatividade para Farmacêuticos, que aconteceu no passado, aqui em Salvador, que também tinha toda uma roupagem, né? Voltada para questões criativas casuais. Eu falei que ia acontecer. Me desculpem, mas não tem jeito. E o outro, um dos produtos também, foi a elaboração de um jogo, né? Que é o Farma Game, que ele também tem esse apelo visual, né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês sobre essas questões. Eu vou pedir só um segundo, porque eu vou precisar colocar o carregador no meu celular. Me dêem só um minutinho. Agnes, você pode só ir conversando com o pessoal enquanto eu vou fazendo isso? Acontece, gente. Essas coisas. Só um minutinho. Claro. Então, pessoal, justamente pela apresentação da Maria Fernanda, é que nós a convidamos para justamente estar dividindo esses conhecimentos conosco, né? É muito importante, dentro do cuidado farmacêutico e da profissão farmacêutica como um todo, a gente saber como comunicar na forma de redes sociais, de cartas, né? E passar informações de saúde nesses meios. Porque o que a gente vê é que, às vezes, tem algumas pessoas ou instituições que já fazem esse tipo de comunicação, né? De estar transferindo conhecimento relacionado à saúde na forma de cartas e publicações. Então, eu vejo como algo muito importante que a gente transforme esse meio de se comunicar no meio científico. Voltou, Mofê. Desculpa. Eu só estava complementando com eles. Por que a importância desse tema, né? Porque a gente vê, hoje em dia, muitas informações, né, Maria Fernanda? Sim. E como é importante essa informação ela ser bastante baseada em evidência. Eu acho que isso tu reúne muito bem porque tu conseguiu transformar e traduzir a informação que é científica, né? E ela continua sendo muito embasada e tem bastante referência. Acho que isso é um diferencial. E aí, por isso, né, voltando para o que eu estava falando, né, e por eu estar trabalhando no centro de formação que preza, né, pela informação embasada em evidências científicas, né? E aí, o papel do centro de formação é justamente traduzir essas informações, né? E não só quando a gente responde questionamentos diretos, mas também quando a gente desenvolve alguma atividade de educação e saúde. Então, é essencial que essas atividades elas sejam realizadas de forma que atraiam, né, o público, que atraiam o público-alvo, né? Inclusive, essa definição do público-alvo ela é essencial para que a gente desenvolva de uma melhor forma possível esses materiais. Bom, principalmente, né, nesse momento de pandemia que a gente está vendo aí diversas informações sendo veiculadas, né, cunharam até, a OMS está até divulgando muito o termo infodemia, né, que é você ter um excesso de informações seguras ou não seguras e que as pessoas elas não sabem o que utilizar porque não sabem se são verdadeiras ou não. Existe um acesso, não sabem como identificar e eu acho que nós farmacêuticos estamos aqui justamente para poder apoiar, né, essa decisão de qual local pode ser o ideal para poder buscar essas informações, né? Bom, partindo, né, de toda essa minha história, de profissional, né, e também um pouco pessoal porque não tem como dissociar, né, então a gente vai começar a pensar como é que desenvolvemos materiais educativos efetivos, porque afinal as redes sociais, né, pelo menos é o que eu imagino que vocês estejam aqui para poder entender um pouco como elas podem se tornar, como as redes sociais elas podem se tornar um palco para que a gente informe e oriente as pessoas sobre determinado assunto, principalmente sobre o uso racional de medicamentos, né, e aí quais são os passos que a gente pode seguir para poder fazer com que essa abordagem, ela seja realmente efetiva. não tem segredo, né, é aquela questão do planejamento para todas as pessoas, a gente precisa realmente planejar, compreender, saber que é o nosso público-alvo, saber o que a gente quer para poder fazer a melhor abordagem possível, então, a gente precisa sim, né, compreender as motivações do comportamento, por exemplo, hoje aqui eu sei, né, você pode passar, Agnes? Hoje aqui eu sei que, obrigada, hoje eu sei que aqui, né, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nessa, nesse bate-papo são a maioria as mulheres, grande parte, grande parte não, quase sua totalidade, são farmacêuticos, são cinco estudantes de farmácia e um técnico de farmácia que está inscrito, não sei se todos estão aqui para poder ouvir, não sei se conseguiram, além disso, há uma grande parte, né, do público, além de ser farmacêutico, de ser maioria mulher, está entre a geração X e Y, isso é super importante, porque a gente sabe que essas pessoas, elas têm um pouco mais de habilidade na utilização de tecnologias, então fica mais fácil fazer as orientações sem exatamente, né, estar perto da pessoa para poder orientar de uma forma mais eficaz, então, a gente entender o comportamento das pessoas é essencial para poder definir como a gente vai fazer o restante do nosso planejamento. Depois do planejamento, a gente, depois de cumprindo as motivações, a gente precisa, né, planejar, desenvolver, desenhar, fazer os testes, revisar e aprovar. Bom, dentro ainda da compreensão das motivações do comportamento, né, e definição de quem são essas pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, quem vai ser o nosso público-alvo, aqui a gente sabe que a maioria é farmacêutico, né, são cinco que não são formadas, né, mas que em breve estarão regidos aí pelo Conselho Federal de Farmácia, a nossa profissão tem regras, existem resoluções que servem para embasar como é que a gente pode atuar na nossa vida profissional, e por isso que eu trouxe aqui algo que a gente não pode deixar de esquecer, né, que é o código, o código da profissão farmacêutica, e também, que é um novo código, que é o mais atual, e também uma resolução, que é a número 658 de 2018, que traz a regulamentação da publicidade de propaganda ou anúncio de atividades profissionais dos farmacêuticos. Por que foi que eu trouxe essas 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 resoluções, né, porque elas vão embasar a forma como é que a gente vai atuar também nas redes sociais. Não são todas as coisas que a gente pode dizer a partir do momento que nós nos identificamos como farmacêuticos em uma rede social, e que a gente comece a transmitir algo que vai promover, né, ou que a gente gostaria que promovesse, informação, conhecimento, para que haja alguma mudança, nós nos responsabilizamos pelaquela informação que a gente está passando. E o Conselho Federal de Farmácia verificando essas mudanças, né, na sociedade, em relação da utilização das novas tecnologias, ele começou a perceber que existia necessidade de regulamentar, então, desenvolveu um novo código de ética pensando nessa perspectiva e também essa resolução, né. Agora, na pandemia, existem muito mais pessoas utilizando as redes sociais, né, por causa da questão virtual, não teria como ser diferente, mas, infelizmente, alguns colegas, eles têm utilizado as redes sociais sem, antes, se atentar para o nosso código de ética, por exemplo, eu cheguei a ver, né, alguns colegas falando sobre a utilização de medicamentos para tratamento da da COVID-19 sem realmente ter eficácia, e o nosso código de ética, não o nosso código de ética, mas a resolução da minha 5.8, ela diz que nós, farmacêuticos, não podemos divulgar ou passar qualquer informação por meio de publicidade em que não haja realmente uma comprovação científica, então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a essas questões, né. Por exemplo, também, quando a gente quer colocar a imagem de um medicamento, eu não sei se vocês já perceberam que quando as farmácias, elas vendem medicamento via internet, elas não colocam a fotografia da marca do medicamento, elas não identificam o medicamento, elas criam uma roupagem diferente e não identificam aquele medicamento, né, a marca em si dele, ou o fabricante dele, então, o nome comercial, né, ali só pode ter o nome da substância porque também existem regras da vigilância sanitária, da Novisia, em que regulamenta o marketing de medicamentos, a propaganda de medicamentos, então, essas questões a gente também precisa se atentar antes de fazer qualquer publicação nas redes sociais, tá, então, assim, era algo que precisava só ser colocado para a gente não deixar de se atentar. Tem várias outras coisas, mas essas são, assim, acho que as principais. Bom, passando para a parte, né, de todas essas questões de resoluções, eu sei que vocês vieram aqui achando que ia ser algo mais, mais dinâmico, sem resolução, mas eu não poderia deixar de falar, né, citar que a gente está regido, sim, por algumas questões, a gente precisa estar atento. Então, a gente parte, né, agora para a questão do planejamento. É essencial planejar, a gente não tem como deixar de, de pensar nos elementos, né, que vão ser, servir para desenvolver os materiais educativos, né, tanto no que diz respeito a conteúdo, a estrutura e organização desse conteúdo, o estilo de escrita, né, a sensibilidade cultural e adequação, às vezes o que serve para a população da Bahia, às vezes não vai servir para a população do Rio Grande do Sul, os termos utilizados são diferentes, né, então a gente precisa estar, a gente precisa se atentar para se adequar às regionalidades, né, saber que existem essas diferenças. E depois de tudo isso organizado, é que aí sim a gente parte para realmente desenhar, né, a imagem, para criar a imagem, para desenhar o documento, o documento, o card, que normalmente é chamado de card atualmente. Então, a gente precisa seguir esses passos até chegar efetivamente no desenho. Algumas pessoas já chegam, né, no card e já querem ir lá desenhar, mas a gente não tem como fazer isso, porque a gente não pensou nisso antes. É como fazer uma apresentação para uma palestra, né, então é preciso sim a gente se organizar através do planejamento. Pode passar, por favor. Bom, no planejamento a gente também precisa definir qual a rede social nós vamos usar, porque cada rede social ela tem um formato diferente, ela tem um público diferente, né, ela tem diversas formas de se postar e configurações específicas, não tem como fugir disso, né, algumas pessoas que se inscreveram colocaram seus Instagrams, outras não colocaram, acredito, porque não tinham os Instagrams e atualmente o Instagram é a rede social que está sendo mais utilizada, né, o Facebook é utilizado, o TikTok, as pessoas começaram a migrar para o TikTok agora, os mais jovens eles estão utilizando o TikTok, tem o LinkedIn que é uma rede profissional, né, então assim, para cada uma dessa 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 rede social a gente precisa definir, às vezes a pessoa quer postar em tudo, então vai ter que fazer um card para cada, até numa própria rede social existem formatos diferentes, por exemplo, no Instagram, você tem o feed, você tem o history, né, então essas questões, essas variedades, tem o formato do vídeo, essas variedades elas precisam estar bem definidas para que as pessoas consigam, né, desenvolver a melhor imagem possível para comunicar a informação que deseja. Pode passar. o que a gente não pode deixar de, na verdade, pode passar mais uma vez? Mais uma vez? Aí, é porque ele ficou no lugar errado. Por exemplo, né, nós temos, eu trouxe o exemplo de três redes sociais e olha a variedade que cada uma delas tem de formato, né, então, eu não vou dizer aqui para vocês detalhes específicos, mas como essa apresentação ela vai estar gravada, vocês podem consultar depois, ou então também no próprio, no próprio, na própria internet vocês podem buscar, ou então me perguntar também, né, vocês vejam que para cada formato, para cada rede, tem uma variação diferente. Possa ser que quando vocês façam uma única peça, ela vai servir, mas ela não vai ficar a melhor para todas elas, então, por isso é importante também definir, né, esses tamanhos do material que a gente vai fazer, tá? Essa é uma dica muito importante. Agne, você pode voltar? Mais dois? Pronto. Dito isso, né, é importante lembrar que existem especialistas para poder fazer essas imagens, que é o designer gráfico, não poderia aqui sair sem poder, sem dizer isso para vocês. Nós estamos, né, nos aventurando numa área, né, uma área que não é, não é de nossa habilidade, né, não é a melhor coisa, claro que existem pessoas que têm uma habilidade maior, mas o responsável por fazer essas imagens, né, num mundo em que você pode pagar, que você, né, pode, pode ter uma pessoa especialista para fazer isso, é o designer gráfico, né, normalmente ele está dentro de uma agência de publicidade, e eles seguem todos esses passos, outros profissionais, tem um roteirista, tem a pessoa que vai atender o cliente, eles seguem esses passos até, até ter um briefing do que a imagem ela deve ter, né, de como é que ela poderia ser, e aí o designer gráfico, ele vai criar algo que seja específico, né, para, para aquela solicitação, então, se vocês quiserem mais algumas informações sobre isso, tem dois, duas séries na Netflix, uma é uma narração, uma narrativa que conta a história dentro de uma agência, né, de publicidade e propaganda, né, e também tem essa outra que é abstract, e que ela tem uma, uma da, da, uma da, um dos episódios fala justamente sobre o trabalho do designer gráfico, mas tem outros tipos de designers também, e o designer gráfico seria esse que cria essas imagens, né, que a gente tanto deseja também saber fazer da melhor forma possível. Pode passar, por favor. Bom, e aí, a gente aqui falando sempre de card, né, e afinal, o que é card, né, é o objetivo principal dessa nossa conversa hoje é entender como é que a gente pode fazer um card, né, para poder auxiliar a nossa comunicação de saúde. Então, o card, ele também pode ser chamado de criativos ou de artes, houve muitas pessoas falando sobre isso, acho que não é, acho que era alguma coisa específica da Agnes, eu pensei que era uma mensagem da Agnes, e eles são pedaços interativos de informação, né, ele precisa ser funcional, essa imagem, ela precisa ser funcional, ela precisa ser autoexplicativa, ela precisa ser resumida, porque afinal ela é pequena, ela precisa ser relevante, e ela precisa ter uma rápida compreensão de quem está lendo, né, de quem está enxergando aquela imagem, que está vendo aquela imagem, e essa imagem, e aí aqui, né, antes de chegar exatamente em como é que a gente vai desenvolver esse material, a gente precisa saber também que existem possibilidades diversas, né, de intenção desse card, dessa imagem, por exemplo, eu tenho um card que está falando sobre uso de anticoncepcional, e aí eu não coloco a informação toda no card, eu quero que a pessoa que leia, que veja aquela imagem, aquela pessoa que veja aquela imagem, que ela siga para a imagem, que ela siga para o texto que está na descrição daquela postagem, então eu tenho que fazer esse card intuitivo para que a pessoa ela vá até a imagem, até o texto, e leia o texto, ou então, eu quero que esse card tenha toda a informação, eu quero que a pessoa leia o card e entenda o que eu quero dizer sem precisar ter outro esforço, né, e quando eu falo isso, eu não falo só para imagens e redes sociais, é algo também que a gente precisa entender para quando nós quisermos escrever algo, né, que seja impressos, né, materiais impressos e informativos, então a gente precisa entender que existem essas variações, ou então, eu quero fazer uma, eu quero comunicar algo que não esteja só em uma única imagem, mas que esteja em formato de carrossel, então eu faço diversas imagens e aí a pessoa, ela intuitivamente vai passando as informações, né, não sei se vocês já viram no Instagram, no Facebook, você pode passar as imagens e até chegar até a última e ali você vai narrando a história, né, com várias informações que são possíveis, então a gente precisa se atentar, né, na hora de fazer, de elaborar essas imagens, de que algo que possa ser que sozinho ele exemplifica algo, que ele consiga comunicar algo sozinho, possa ser que sozinho ele não consiga comunicar algo e que a pessoa precisa ir para um texto e possa ser que ele em um conjunto de cards a pessoa consiga, que é esse formato que a Ana Silva está falando, a pessoa consiga entender tudo que está sendo colocado ali. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, ah, era o anterior. bom, e como é que eu faço para elaborar os cards, né? Chegando, a gente precisa utilizar alguns tipos de programa, algum tipo de aplicativo para poder fazer, para poder criar essas imagens e aí a pessoa, ela vai ter que definir qual tipo de ferramenta que vai ser melhor para ela, né? porque eu digo melhor. Primeiro que existe uma limitação muito grande, né? Pelo menos dentro da minha perspectiva, por exemplo, eu sou farmacêutica, né? Eu tenho um computador que é um computador que não tem uma memória tão boa, que é um computador que ele pega um Word, né? Que ele pega um pacote Windows e que ele pega muito bem a internet, mas ele não é um computador que eu possa instalar um programa, por exemplo, um Corel, um Illustrator que é o que Ramon utiliza como designer gráfico, ele usa outros programas, eu não tenho como instalar porque esses programas, eles não vão rodar, meu computador vai parar, ele não vai nem aguentar baixar nada. Então, eu não tenho condições de usar um tipo de programa desse, né? E aí, qual é o tipo de programa que eu posso utilizar para poder criar as minhas imagens? Existe um um programa que é o Powerpoint que ele pode ser utilizado, né? Que é esse que a gente faz apresentações, ele é uma ferramenta que te dá diversas possibilidades de criar, né? Você pode utilizar diversos tipos de imagem, você pode usar formatos PNG, que é aquele formato transparente, você tem infinidade de possibilidades, tá? Você pode fazer figuras, né? Então, existe essa possibilidade de você usar o Powerpoint, mas também existe a possibilidade, porque existem computadores que não vão conseguir carregar o Powerpoint, né? Infelizmente, essa é uma realidade, então, você pode usar programas que estão na internet, e você utiliza a nuvem deles para poder elaborar essas imagens, por exemplo, o Canva, né? Inclusive, essa apresentação que vocês estão vendo, ela foi toda feita no Canva, né? Você pode aproveitar bastante esse programa, inclusive, ele dá até dicas já, tem um print de uma imagem nessa apresentação, que é na busca do Canvas, quando você coloca Facebook, aí ele já te dá o tipo de imagem que você gostaria de produzir. qual o formato, né? É um history para o Facebook, é um post para Instagram, então, quando você coloca dessa forma, ele já te dá possibilidades de tamanhos que existem e que possam servir mais adequadamente para o que você, para o seu objetivo dentro dessa imagem que você vai produzir, tá bom? Isso é essencial antes da gente começar a criar qualquer coisa no computador, porque senão não tem condições, inclusive o Canva dá possibilidade de você fazer no celular, porque tem pessoas que não têm um notebook, então você pode ajustar a imagem, é só você baixar o aplicativo que você consegue, ele é gratuito, diferente, por exemplo, do PowerPoint, que você precisa pagar para ter o pacote Office, né? Então, ele é gratuito, tem uma versão Pro, que você paga algo a mais, mas também não tem tantas coisas, assim, que favoreçam realmente a ponto de você ter uma assinatura no formato Pro, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, né, entre uma das dicas, né, que eu sempre trago, que é a necessidade da gente definir as cores que nós vamos utilizar, né, eu não sei se vocês, as pessoas que têm redes sociais, principalmente Instagram, Pinterest, eu não sei se já perceberam, quando pegam o celular, não posso nem fazer que o meu celular tá aqui, quando você pega o celular, você vê, clica no perfil de uma instituição, de uma pessoa, clica no perfil, e aí você consegue identificar, às vezes, as postagens, por causa de uma definição de cores que já existe naquele material, por exemplo, o cuidado farmacêutico do Rio Grande do Sul, ele tende a uma paleta de cores, mas no tom pastel, né, e aí acaba que dá uma identidade, quando você define essas cores, você acaba dando uma identidade para aquele perfil da rede social, seja no Instagram, é mais visível, né, no Instagram, quando você vê o conjunto das postagens, mas não significa que numa rede social como o Facebook ou o LinkedIn você não consiga verificar, né, e, por exemplo, se por acaso eu pego esse card e compartilho via WhatsApp, mesmo que não esteja associada à rede social específica, no WhatsApp, se eu se eu já tiver acompanhado aquela aquele aquele perfil em algum outro momento, eu vou conseguir identificar que é do cuidado farmacêutico no Rio Grande do Sul, vocês conseguem perceber como é importante essa questão da identidade visual, né, por exemplo, eu trouxe uma um perfil do Instagram da rede SINLAC, que é a rede de centros de informação da América Latina e Caribe, o qual o centro de informação que eu trabalho, ela faz parte, né, eu sou uma das responsáveis pela pelo Instagram desse desse perfil e bem no início, né, quando a gente começou a postar, a gente definiu que iríamos utilizar a paleta de cores da marca já da rede SINLAC, então você consegue ver, você consegue observar que existe umas as tonalidades, elas são mais próximas, né, do azul e do branco justamente para poder dar uma identidade, né, para essa postagem, a gente definiu essas paletas de cores. Tem uma colega que se inscreveu, não sei se ela está aqui, né, não sei se ela está aqui, mas deixa eu ver aqui, porque está bem pequeno no celular e eu vou olhar aqui no meu no meu computador, o nome dela é Joyce Lima, né, inclusive quando ela fez a inscrição, ela colocou o Instagram pessoal dela e aí eu entrei no Instagram pessoal dela, só que no perfil dela ela já identificava que tinha um perfil profissional, eu fui e cliquei no perfil profissional dela e aí ela tem ainda poucas postagens, mas você consegue perceber que ela tenta, né, ela tenta não, ela traz já uma paleta de cores definida, né, que é um azul e um branco, né, ela é bem clean, parece ser bem objetiva, com poucas, né, mais imagens, que aí você consegue identificar que é algo que está sendo já definido, né, ela já está começando a pensar nessa questão do perfil, né, das imagens, das cores do Instagram dela, tá, então assim, é super importante isso, né, só para vocês terem noção, pode passar, por favor, eu trouxe nessa imagem, vocês conseguem ver que existe uma variedade das cores no marketing, né, no brand, por exemplo, o que que o preto, quais são as marcas que estão utilizando preto em suas, quais são as empresas que estão utilizando preto em suas marcas, né, o que é que elas trazem, né, por exemplo, vocês estão vendo Prada, Gucci, Chanel, e aí você vê que elas tendem a trazer algo mais sofisticado, né, são empresas de joias, então, é dramático, drama e sofisticação, então, vejam como a gente consegue definir, né, o tipo de marca, né, o tipo de objetivo que a marca quer com aquela determinada cor na identidade visual dela, então, isso é muito notório, a gente precisa trazer isso também, né, por exemplo, será que o vermelho é a melhor cor para a gente falar sobre uso racional de medicamentos, é isso, é algo que vale a pena utilizar, é algo para se pensar, não é algo que esteja errado, né, mas dentro da nossa cultura, será que vai fazer com que as pessoas identifiquem que eu estou falando sobre uso racional de medicamentos, né, então, é algo que a gente precisa pensar para poder definir a cor que a gente vai utilizar na nossa paleta de cores, né, das imagens que a gente vai criar, tá, pode passar, por favor. Na próxima dica, eu trago algo que é super importante, né, principalmente em quem vai usar o PowerPoint, porque no Canvas ele já dá essa possibilidade de você ter imagens que sejam imagens transparentes, né, que sejam imagens em formato PNG, né, ah, o que é imagem em formato PNG, né, por exemplo, eu trouxe um card, que é um card da rede social do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né, que ele traz uma série de, uma série de marcas, não sei se vocês conseguem ver, de centros de informação que produziram um determinado documento, né, e aí, é, a marca do CRF, ela parece que está vinculada à imagem do card, a do 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 SIM, né, uma azulzinha, ela parece que está vinculada, a última parece que está vinculada, parece que é a mesma coisa, mas a do CEMED, que é essa penúltima, e a do SIN ofislag, que são duas mãozinhas azuis, eu não sei se vocês perceberam, se conseguem reparar, mas elas não são imagens que estão vinculadas à imagem original, à imagem que está atrás, né, tem um branco, né, que está entre a imagem que é azul e a imagem do símbolo da marca, isso significa que a imagem, ela não está em formato PNG, então, que ela não está transparente, que então, eu não posso, então, que eu não consigo fazer com que ela se funda, a imagem é de trás, eu não sei se vocês conseguem perceber, conseguem entender o que eu estou falando, né, mas, assim, é super importante, quando a gente quer fazer essa vinculação, né, fazer essa montagem, utilizar imagens em formato PNG, né, além disso, de dar utilização do formato PNG, tem a necessidade que essas imagens, elas sejam imagens livres, né, porque as imagens, as fotografias, elas têm direitos autorais, né, não é às vezes porque ela está na internet e que eu consiga baixar no meu computador e passar para um programa específico que ela esteja disponível, né, e que não tenha um direito autoral, então, para a gente ter acesso, para a gente saber e, né, e não sofrer nenhuma penalidade no futuro, porque já que ela tem um direito autoral, possa ser que alguém veja e cobre, né, por esse direito, então, a gente pode utilizar, existem bancos de imagens que são livres, que são gratuitos, e que você pode utilizar e fazer essa pesquisa, né, por exemplo, no Freepeak, que são imagens livres, né, os especialistas dentro das agências do designer gráfico, eles pagam um banco de imagens para ter acesso a essas imagens livres, então, elas têm uma qualidade maior, né, um pouco diferente, mas a gente que na maioria das vezes não vai optar pelo formato pago, então, a gente vai utilizar as imagens que estão livres, que estão livres na internet, então, essas duas dicas são super importantes, tá bom? Pode passar. Mafê? Oi. Oi, alguém pediu a fala, não sei se é para uma pergunta, pode ficar para a pessoa, é que eu não consigo ver, porque é bem, como eu estou usando o celular, eu não consigo enxergar, mas pode ficar à vontade, pode perguntar. acho que foi a Carmen, Carmen, quer fazer outra pergunta? Bom, qualquer coisa, também a gente pode usar o chat, eu vou deixar ali disponível, e eu fico controlando, quando alguém quiser perguntar, eu passo para a Mafê, tá bom? Pronto, tá ótimo. mas a pergunta que eu mesma fiz é referente ao PNG, a gente procura no Google, a gente pode procurar também no Google, Mafê? Pode procurar no Google, você põe Google, né, você clica no Google, aí, por exemplo, eu quero uma estrela, uma estrela para fazer uma montagem na imagem, aí eu boto lá, o ideal vem mais imagens quando você coloca em inglês, porque a grande parte das pessoas falam inglês, é uma língua que é falada na maior parte dos países, o português não é diferente, então, quando você coloca em português, a quantidade de imagens que uma vem na busca, ela é muito menor, é a mesma coisa de fazer uma pesquisa científica, né, quando você vai fazer a busca, então, você bota, por exemplo, estar, aí bota, ao lado da palavra estar, você coloca PNG, e aí vai em imagens, em vez de você ir em todas, você vai em imagens, aí você vai vir, né, diversas figuras e que vai ter, né, em formato transparente ou formato PNG, e aí você vai conseguir copiar e colar no teu Windows, ou no teu PowerPoint, né, que ele vai ficar, vai ficar bem melhor a definição, não vai ter aquele branco, né, entre a imagem que você quer montar e a imagem que você colocou. Bom, e o design, né, do card, né, o design do card, não, o contraste no design do card, será que é importante, né, isso? Tem uma, uma colega que se inscreveu, que ela também tem, cadê, ela também tem um perfil profissional, deixa eu dizer o nome dela, o nome dela é Ana Valesca, eu não sei se ela está aqui, né, inclusive é uma ótima, eu não coloquei no nosso, no nosso, na apresentação, mas vocês podem pesquisar agora no Instagram, a Ana Valesca CK, ela é farmacêutica e ela tem um perfil profissional, e aí o que que acontece? Nos, nos cards, nos cards, nos primeiros cards, nos mais novos, ela tem um, consegue dar um contraste, mas tem uns cards mais antigos que ela colocou uma transparência, e aí você não consegue identificar logo o que é que significa o que ela quer dizer, o que ela está querendo comunicar, então, por isso que é a questão do contraste na imagem, ela é importante, né, por exemplo, você pode ter um fundo branco, completamente branco, né, mas você, para poder fazer com que a pessoa chame atenção, você precisa ter uma letra preta ou uma letra, né, em negrito, uma letra maior para que a pessoa entenda, né, se você coloca uma cor muito próxima da outra, você não consegue ver, por exemplo, a, nessa, nesse slide, vocês estão vendo um cone, né, aqui a gente chama casquinha ao cascalho, um cone de sorvete, eu não sei como é que se chama aí, e aí, o cone, ele está em volta de um azul, e em cima desse azul, vocês vão ver que tem uma logo do Canva, eu coloquei de propósito, vejam que a logo do Canva, ela tem uma cor diferente da imagem de onde está a casquinha, mas elas são muito próximas, isso não dá um contraste suficiente para saber qual é a diferença de um e de outro, então, por exemplo, a, o SIN Univasf, ele consegue fazer isso muito bem nesse card, você consegue ter um contraste de cores, né, ele é um contraste de cores, são poucas cores, não são muitas cores, em que você consegue identificar rapidamente o que é que eles estão querendo dizer, né, teste rápido para a COVID, e aí embaixo você sabe o que significam os resultados, então você, o contraste, ele é tão bem feito que você tem interesse em terminar de ler o que está escrito lá, né, mesmo que as informações de baixo, elas tenham, estejam num tamanho menor, porque também não tem como estar tudo no mesmo tamanho, afinal, você não tem espaço suficiente para isso. E vocês lembram da questão do formato carrossel, por exemplo, nesse card, que eu falei anteriormente, nesse card, ele está colocando uma seta para que você, né, saiba que existe uma próxima imagem que vai complementar essas informações, então, esse seria um formato card. Pode passar, por favor. Oi, tem uma dúvida da Maurem, ela pergunta se todas as imagens no formato PNG ficam em imagem de fundo transparente para colocar texto em cima. então, acho que aqui, nesse slide que tu tá, a gente pode exemplificar para ela, né, por exemplo, esse cone, ele ficaria com um quadrado branco, né, se fosse outro tipo de imagem. É, por exemplo, esse cone, se ele não tivesse em formato PNG, você conseguiria ver entre o azul e o cascalho um branco, aí, ela não, o cone, ele não estaria em formato PNG. Existem alguns formatos PNG que eles são mal feitos, e aí, o que acontece? Quando você coloca o forma, a imagem em cima de uma, desse azul, por exemplo, fica como se fossem umas redezinhas ao lado, mas aí não fica legal. Não é interessante usar esse tipo de imagem, porque vai ficar parecendo que está mal feito, né, então o ideal é que você pegue realmente uma imagem, e aí você só tem como saber estar estando, não tem como dizer assim, ah, como é que eu faço para evitar esse tipo de imagem, não tem como saber, só tem como saber estar estando, você tem que colocar lá no PowerPoint e ver se ele, se ele ficou direitinho. Mafê, tem alguma maneira também, às vezes, de tirar o fundo branco, né? Tem, tem, tem algumas ferramentas que são ferramentas, essas que eu falei, Photoshop, Illustrator, que elas tiram, mas que são pesados e que, pelo menos na minha realidade, acredito que na de vocês também, ela não é factível, mas tem, tem alguns aplicativos que tiram, que são aplicativos online, tem alguns que você pode baixar e tem outros que você tira, e aí você, tem um que eu gosto mais que eu sei utilizar ele no formato online, mas o PowerPoint, ele também dá essa possibilidade de você tirar, colocar transparente, transformar em formato PNG, ele faz como se fosse um recorte na imagem e aí você consegue transformar. Para a gente ver efetivamente, isso talvez só depois, uma aula só de Canvas e uma aula só de PowerPoint, para poder conseguir ver essa, esses detalhes. Se eu, se eu tivesse transferindo a informação do meu notebook, eu conseguia mostrar para vocês a imagem da estrela em formato PNG, ficaria ótimo. Eu posso até tentar entrar aqui para poder ver. No final, pode ser? Pode ser. Pronto. Então, tá. Que aí, quando estiver no finalzinho, eu coloco. Já está quase no final, pode passar, por favor. Bom, uma coisa importante, né, mais que, mais do que a informação que eu vou dar, primeiro vocês têm que saber que colocar um monte de imagem não fica legal, se você não pensar, vocês estão vendo aí, né, que atrás eu coloquei um perfil do Instagram, de alguns cards, em cima eu coloquei uma outra imagem, e se você não consegue organizar tudo de uma forma que fique legal, que fique, que não fique poluído, as pessoas não vão conseguir entender, tá? Mais do que isso, né, a gente precisa adotar um tipo de estilo e letra. Não significa que para todos os cards eu vou usar as mesmas letras, né, o mesmo estilo, a mesma fonte. Mas a gente precisa saber que existem diversos tipos de letras, né, e que essas letras, quando não tem uma, quando não são serifadas, elas são mais facilmente entendíveis do que as com serifa. O que é serifa? Né, serifa são, são esses detalhes que ficam nas letras, vocês estão vendo essa palavra serifa, né, em preto, e elas têm um detalhe em azul. Sem serifa seria ela escrita em preto e com serifa seria ela escrita com o preto e o azul. Então, ela tem mais detalhes e isso dificulta, às vezes, ser objetivo no que você está querendo dizer, né, dificulta mais. Você precisa prestar mais atenção no que tem escrito ali, se ela tiver com serifa. então, existem fontes que são as fontes sem serifa que são melhores para você escrever, né, aquelas fontes, por exemplo, é importante também lembrar que é a fonte Comic Sans, apesar dela ser linda, né, de reportar a gente para uma, para os desenhos animados, para algo mais cômico, ela não deve ser utilizada para tudo, porque tem muita gente que usa para tudo, inclusive para escrever e-mail, né, quando eu estava na faculdade, eu só escrevia no estilo Comic Sans, e aí, ficava muito cômico, talvez, né, muito infantil, talvez, então, a gente tem que saber também definir quando utilizar uma fonte que ela é mais engraçada, que ela é mais infantil, ou a gente vai utilizar uma fonte mais séria, né, existem esses estilos e a gente precisa saber que eles existem, né, por exemplo, o perfil da Parro, OMS, né, eles adotaram um estilo específico, não acredito que sejam os melhores cards, não acredito que chamem atenção, não acredito que todo mundo tenha o desejo de ler, porque ele é muito cheio de informação, mas eles adotaram um estilo em que você consegue identificar facilmente que é o estilo desse perfil, né, que é um tipo de letra, né, um determinado tipo de letra, um determinado tipo de cor, então, você precisa se atentar também a isso, né, onde é que eu posso encontrar esses estilos, né, o Google, no Google, ele te dá as informações de que tipo de fonte aí é melhor para quê, né, e além disso existe o Google Fontes, que lá você tem diversos estilos de fontes e que você pode baixar. No PowerPoint, o PowerPoint, ele já tem algumas fontes específicas, se você quiser adicionar mais fontes, você tem que baixar um pacote de fontes para poder ter uma variedade maior, tá, e o Canva, ele também te dá já diversos tipos de fontes, né, inclusive, quando você faz a pesquisa, você consegue já identificar como é que fica, como é que ficaria a imagem daquela fonte no que você quer escrever, então, é bom sempre fazer o teste, né, inclusive com a pessoa que não seja você, para ver se a pessoa, ela está entendendo, né, se aquela imagem, ela está passando a informação, né, que você realmente deseja, se é séria, não é séria, é mais cúmica, né, qual é a pessoa que você vai orientar, ela tem uma dificuldade visual, são pessoas mais velhas, então, eu tenho que fazer uma, colocar uma fonte em estilo negrito, né, então, tem uma série de variações que você precisa estar atento também para poder se organizar para que a comunicação, ela seja a mais efetiva possível, pode passar, bom, né, além de tudo isso que eu falei, a gente precisa pensar também sobre quem é o nosso público, tá, é muito importante a gente definir, a gente não vai conseguir falar para todas as pessoas, ah, o meu perfil é para um público em geral, gente, isso não existe, você não consegue comunicar para todas as pessoas, as pessoas primeiro, porque às vezes o que você vai escrever, é, nem todo mundo entende, ou então, você coloca em uma linguagem muito simples, e aí o público profissional não quer saber dessa linguagem muito simples, acha que é muito simplista, e que ele não acha interessante, é, então, a gente precisa pensar muito bem quem é o nosso público, e aí eu trago aqui um exemplo, né, de um Instagram que consegue pensar muito bem quem é o público dele, que é o perfil do farmacêutico Diego, né, ele inclusive é um amigo meu pessoal, e eu acho super interessante a forma como ele aborda, inclusive ele nem faz, né, muitos cards que são, ele não tem muito trabalho na elaboração dos cards, porque ele faz memes, ele pega já imagens que existem, e só faz adicionar palavras específicas na maioria deles, e consegue muito bem fazer com que as pessoas que é o público dele, que são farmacêuticos, instituições de farmácia, entendam o que ele está querendo dizer, então, por isso, ele tem um público tão assíduo, que curte tanto, que comenta, né, porque ele realmente conseguiu definir quem é aquela pessoa que está, que está, que é o público dele, que está seguindo ele, né, então, é super importante a gente fazer isso, pensar nisso, inclusive, quando eu comecei a desenvolver as redes sociais da rede SILAC, né, eu tinha dito para os meus colegas, não, não se preocupem que a gente não vai ter um público definido, a gente vai fazer para o público em geral, só que depois eu percebi que não tinha condições, da forma que a gente estava escrevendo, só quem iria entender, ou estava elaborando as imagens, só quem iria entender, seria realmente profissionais da área da saúde que trabalhassem com medicamentos, né, e que tivessem voltados para a área, né, da farmacopidemiologia, farmacovigilância, né, cuidar do farmacêutico em si, né, então, a gente percebeu que não teria condições realmente de abarcar todo mundo que a gente quer, então, a gente precisa realmente definir essas questões, né, inclusive definir como é que a gente vai escrever, né, essa pessoa, ela vai entender se eu escrever anti-inflamatório, ou então é um medicamento, é um remédio para desinflamar, né, então, tudo isso tem que estar muito bem definido para que a gente consiga ter uma, fazer com que as pessoas, elas consigam entender o que a gente está querendo dizer, pode passar. Aqui, eu trouxe, a gente sabe, né, que uma hora é pouco para poder trazer tanta informação, então,